Gosto 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 do seu tipo de menina bailarina ao sol Gosto de manhã de fazer rima pelo seu lençol Queria ter visto quando Narciso te viu E cobriu o próprio rosto por ser o seu tão sutil Eu gosto mesmo é das coisas que eu nem sei como explicar O teu cabelo ao vento, sua roupa em qualquer lugar Eu gosto mesmo é do desgosto de te amar tanto assim Eu gosto é de pensar mais em você do que em mim Eu gosto é de cuidar mais de você do que de mim Eu gosto é de gostar mais de você do que de mim Eu gosto é de cuidar mais de você do que de mim